Bom dia, eu vou atualizar meu pé de acerola Esse pé eu fiz por Alporquia Tá sendo bastante folha e flor, bastante flor Tem alguns frutos que eu vou tirar Eu podei os galhos que estavam por dentro aqui Esses dois aqui eu vou deixar, se sair flor e fruto eu vou deixar Aí depois eu vou apodar Pra não deixar os galhos saindo pra dentro E nem embaixo sim Se por acaso esses daqui não sair flor Eu vou arrancar eles A acerola Ela produz fruto só nos ramos novos Nos galhos novos Então pra produzir ela tem que ser podada Os galhos mais antigos Elas Ela não As folhas mais antigas sim Ela não Não produz fruto Então tem que Podar pra produzir A quantidade de flor que tem aqui Aí é um vídeo rapidinho Só pra mostrar A floração dela Eu colhi Quatro frutos que tá maduro Tem um fruto grande aqui Que tá verde E tá Bastante flor Vários botões aqui pra abrir Aqui E várias flores Já abertas Tem um outro fruto aqui Tem bastante fruto É Bastante flor Tem algumas aqui que já Foi fecundado Essas daqui É um vídeo rapidinho Só pra Atualizar Minha acerola E mostrar A floração dela Quem gostou do vídeo Deixar um like Quem não for inscrito Se inscrever no canal E não esquecer de Acionar o sino Pra quando tiver uma notificação Ou Se tiver um vídeo novo Vocês receberem uma notificação Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo